Pessoal, a Dell tem um monitor muito show, que ele tem uma pegada mais empresarial, mas ele também é um monitor bem bonito e ele está em promoção no momento, é um monitor grande, 23.8 polegadas, bordas extremamente finas, tanto a borda superior como as bordas laterais. Quem curte Dell sabe que a tela da Dell tem cores sensacionais, contraste, nitidez, a parte mais escura e mais clara das imagens, você consegue ver bastante definição, porque eles utilizam Full HD IPS, isso faz muita diferença para quem valoriza essa qualidade de fato. Ele está em promoção no momento, vou deixar os links de referência aí na descrição, tá bom? Quem quiser dar uma conferida aí nos primeiros links da descrição, sempre tento fazer uma pesquisa de preço aqui para achar os preços mais baratinhos do Brasil, para poder deixar de referência para vocês, então só acessar. O legal também é que ele tem USB e tem HDMI. Galera, ter monitor com HDMI é show, por quê? Além de você conseguir conectar no seu computador de mesa, né, computador gamer, notebook, você também pode conectar console, videogame, você pode conectar PS4, PS3, PS5, Xbox. Então, isso acaba sendo muito legal, principalmente se você mora em escritório, às vezes você tem uma televisão, mas você também quer ter um monitor para poder jogar, né, ter alguma experiência do tipo. Então, isso acaba sendo muito legal, porque você não fica com um monitor com entrada apenas para computador de mesa, né? E essa pegada de computador mais empresarial é porque o designer dele é muito discreto, assim, é muito bonito, é um monitor que ele tem 1920x1080, ele é considerado a linha Black da Dell, então todo preto, muito elegante, a Dell é uma marca que vem crescendo muito, quando a gente fala de monitores empresariais, computadores empresariais, notebooks, os caras realmente estão conseguindo embarcar muita tecnologia sem precisar estourar tanto o preço, até por isso eu quis trazer mais informações sobre esse modelo aqui no canal, para vocês poderem conferir e entender um pouquinho mais. Ele tem ajuste de ângulo também, isso acaba sendo muito legal e os links estão aí na descrição, pessoal. Dá uma acessada, uma conferida, 23.8 polegadas, se você não está querendo gastar muito, mas quer ter um monitor mais robusto, mais show de bola, de uma marca que é extremamente confiável, né, uma marca muito forte aqui no Brasil, também extremamente forte nos Estados Unidos, um monitor, como eu comentei com vocês, IPS Full HD, cara, essa é uma opção bem bacana, vale super a pena estar conferindo aí, por isso que eu quis trazer mais informações para vocês aqui. Se você já tiver esse monitor, ou se você garante o seu, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ele, de maneira super livre, o que você gosta, o que você não gosta, o que você curte e o que você não curte nele, isso vai ser muito legal, vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, compartilhando também a opinião de vocês, então participa aqui sempre deixando aí nos comentários, beleza? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve clicando no botão vermelho, o YouTube pede muita interação de vocês para a gente poder estar trazendo mais conteúdo legal, mas é um baita de um monitor e uma oportunidade muito boa, sendo que ele está em promoção no momento, beleza? O link está aí na descrição, dá uma conferida lá, depois conta o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.